Duas rodas pro fim no Dua Número 1 Lá vem Eric Almirola Liderando 51 a volta de 60 Até agora no Dua Número 1 Ty Dillon no momento tá ficando com a vaga Ele não pode deixar o Ryan Priest passar Se deixar o Priest passar O Priest já tá classificado Mas se o Priest passar O Austin Síndrico pega a vaga No caso Ty Dillon não pode deixar O Ryan Priest passar no final Aí a comunicação do Danny Hamlin Falando que ele tá com pouco combustível Vai ter que eu não vou amizar Vão ter que tentar a vaga Se não tá É Eric Almirola vai levar esse corrido aí É na tranquilidade Saindo da curva 4 Pra bandeira branca Vem Eric Almirola Pra tentar ter a terceira colocação A deitona 500 milhas Última volta no Duel Quem vai ficar com a vaga A deitona 500 milhas Ty Dillon ou Austin Síndrico Se Ryan Priest passar O Ty Dillon ou Austin Síndrico Que fica com a vaga O seu desmultas A minha linha não tá aqui diferente Danny Hamlin Que é o Gris Sofer Bell Bell bloqueio o Danny Hamlin Quase que tem menos acidente agora Vem mais gente trabalhando Ty Dillon começa a descer Michael McDowell lá atrás Almirola abre A deitona 500 milhas É a última volta do Will Tá tentando o Lugano Mergulha o Lugano Tio Lugano ficou Fica o Danny Hamlin Lugano mergulha Sai pra primeira população Vem Tio Lugano pra ganhar Bell logo atrás Almirola pega o Side Draft Almirola tem toque Tem toque Pega o Vato Bell Quem vai ganhar? Lando ao lado O Almirola Bell Christopher Bell Em segundo O Almirola ganha Grande corrida do Almirola 52 a 60 Que final espetacular Com o Christopher Bell E opa Ryan Prince passou o Ty Dillon Austin Seabry que pegou a vaga Olha aí no replay Lugano veio O Almirola pegou ali o Side Draft Veio ali com o vácuo do Bell Tocou ele Lugano O Almirola desce Bell tenta lá Dá lado Eles passam E o Almirola passa por um pouquinho a frente Rapaz que chegado em Ryan Prince Passou o Ty Dillon E ainda pega a vaga É O Austin Seabry Olha a diferença Que incrível Aí o Eric Calmirola Vencedor do Dua Número 1 De 2021 Da Daytona 500 milhas Largará na terceira colocação Na Daytona 500 milhas Mais uma coisa Alex Boma teve problemas de motor Se alguma coisa acontecer Alex Boma vai ter que largar Do final do pelotão Na prova de domingo E aí o primeiro Dua é o Que Eric Calmirola Ganha na carreira E largará na terceira Na Daytona 500 milhas E a Haas andando muito bem Ele foi o melhor No qualifying Conseguiu Terceira colocação Largou a gente seguindo 52 votos E liderado 60 60 E aí né Domina a prova toda Praticamente E ganha Sem nenhum acidente Até agora Mais um cara Ele bateu no muro Pelo que eu vi Ou foi com o câncer Ou foi John E.Gace Que bateu no muro No final E Danny Hamlin Acabou a prova Sem combustível E tá aí né Eric Calmirola Dando explicações dele Da vitória do Dua 1 Vai largar em terceira Mais um 500 milhas Grande corrida Vamos lá galera Hora do Dua número 2 Quem vai ganhar Um abraço E até a próxima This might just be The greatest season Of all time We got Danny Defending Daytona We got Joey Kevin And the all time Fan favorite I'm just here So I don't get fined The best season Ever